Olá pessoal, já é 2019, estamos aqui no Mais Leia Bula, a primeira coluna digital de janeiro. E hoje nós trouxemos uma pessoa especial, para mim é especial, né, porque eu conheço o doutor Marcelo Bentes, ele é psicólogo, e vamos falar sobre janeiro branco, sobre a saúde mental, sobre as emoções, sobre o que é esta campanha do janeiro branco, e o que que motiva você participar da campanha. Todo mundo pode participar, e vocês vão entender porquê. Marcelo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, querida. Eu li uma coisa interessante esses dias, que depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro, e o excesso, o estresse é excesso de presente, isso é verdade? É interessante, porque contextualiza um pouquinho do que cada um representa, né? Depressão, quando a gente fala, é um transtorno, um transtorno mental grave, incapacitante, né, em alguns casos, porque tem vários tipos. Nós temos um exemplo de depressão pós-traumática, que é um evento muito pesado, muito difícil, uma situação traumática vivida. Um luto, um luto patológico, uma morte, uma perda, né, perda de emprego, perda de um familiar. Existe um luto natural, que vai de acordo com a estrutura de cada pessoa, mas o ideal é ficar nessa média de três meses, e depois a pessoa retomar a sua vida, suas atividades, seus projetos, né? Ansiedade, a gente vê como uma das grandes dificuldades, mal do século, junto com a depressão, chamada assim, onde as pessoas estão muito aceleradas demais, síndrome do pensamento acelerado, processos graves, e onde elas não se percebem mais que elas não conseguem desacelerar. A mente parece que não consegue voltar a uma rotação mais leve, mais tranquila, tem dificuldade para dormir. Trabalha a todo momento. Exato. E eu diria assim, essa tecnologia, o celular, o WhatsApp, essas mídias, isso tudo influencia um pouco, um pouco dessa tecnologia? Porque a gente está, digamos assim, oito horas, um dia desse a gente foi ver. Eu vi no meu relatório, às vezes a gente usa oito horas de celular. Oito horas, quer dizer que você perdeu oito horas da tua vida olhando o celular, o WhatsApp. Você diria que influencia isso também? Influencia, até porque a tecnologia é muito rápida e nós estamos conectados praticamente 24 horas. Nós, brasileiros, estamos dentro desse ranking de os que mais acessam a tecnologia, né? E é muito interessante observar que esse comportamento está sendo modificado. Estamos mais acelerados, mais estressados, impacientes e viciados nessa tecnologia, as redes sociais, computadores. Agora recente, uma grande corporação internacional fez uma pesquisa de quanto tempo os funcionários utilizavam, durante o horário de trabalho, acesso a Instagram, Facebook, redes sociais, e eles perceberam que lá se vão duas, três horas. Acredita? Eu acredito nisso. E tem empresas, mas existem determinadas empresas que o uso do celular é proibido. O pessoal desliga, só pode usar na hora do almoço. E eu acho isso bem salutar, porque não desvia a tua conduta do que você vai fazer no trabalho, né? O seu foco. O seu foco. Mas vamos falar um pouquinho de janeiro branco. Por que janeiro branco? Bom, primeiro, por que foi criado? Primeiro, começou em Uberlândia, Minas Gerais, essa campanha em 2014. Um grupo de psicólogos se mobilizaram e criaram. Por que janeiro, né? Podia ser agosto, podia ser julho. Não, tinha que ser janeiro porque é o ano que começa projetos, dar aquela ideia de tudo branco, tudo novo, escrever projetos, né? Colocar metas do que você quer alcançar. Então, tá ligado exatamente a isso, a esse novo, a se planejar, a cuidar da saúde mental, cuidar das emoções, que é o grande tema da campanha. E por que é necessário cuidar da saúde mental? A saúde mental é um campo muito importante da nossa vida. Nós temos todo o nosso organismo, cada sistema e, às vezes, negligenciamos a saúde mental, que é um lugar que é a CPU, imagina, a CPU parar. Já era, né? Fim de jogo. Então, as pessoas negligenciam muito, já melhorou um pouco essa questão da saúde mental, dessa cultura de buscar o equilíbrio, de buscar um terapeuta, de buscar uma terapia para você se sentir melhor, ser melhor e vencer suas dificuldades, seus traumas, todas aquelas dificuldades que não te deixam uma pessoa plena, realizada. E você diria, assim, que a gente precisa estar necessariamente doente para procurar ajuda, para procurar um psicólogo? Acaba que, senso comum ou comumente, normalmente acontece isso. Procura um psicólogo e aí lá ainda tem aquele jargão cultural, que isso vem lá do início do século, né? Onde se colocava nos manicômios todos aqueles que incomodavam a sociedade, né? Então, iam para lá pessoas depressivas, pessoas insurdas, esquizofrênicos. E era um problema muito sério. E isso, como é que isso continua ainda na cultura, né? No inconsciente coletivo, como o Jung fala. E aí, o que a gente percebe? Que as pessoas acabam adoecendo, piorando para buscar ajuda. E o correto é buscar preventivamente, cuidar da saúde mental, pelo menos ir a um terapeuta, a um psicólogo, a um médico, a um psiquiatra, pelo menos três vezes na vida, né? É o que a gente, pelo menos isso, em cada fase, infância, adolescência, vida adulta, precisamos. Eu acho interessante que as pessoas, às vezes, estão doentes emocionalmente e não sabem. Digamos, uma perda, uma perda traumática, como eu perdi minha mãe. Muito tempo, em 83. Aquilo ficou no meu coração muito tempo e foi difícil, mas eu não procurei psicólogo, porque eu tive que assumir minha família. E foi criando, assim, um volume de emoções dentro da Ednilza, né? Então, eu deveria, você acha que eu deveria ter procurado um psicólogo nesse tempo? É importante, sim. Até porque estava ao luto, mexeu com você e, pelo visto, durou durante anos que você precisou ser resiliente, né? Buscar apoio. Você é farmacêutica, tu conheces os processos fisiológicos de uma medicação, como elas vão agir no nosso corpo, nos equilibrando, uma falta de serotonina, uma falta de dopamina. Então, isso é fantástico, nós cuidarmos e levarmos a sério mesmo a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. Eu já diria, Marcelo, assim. As mulheres, principalmente as mulheres, elas passam por explosões hormonais. Elas menstruam, elas têm TPM, elas engravidam, elas têm pós-parto, elas entram na menopausa e os hormônios, elas contribuem também nas emoções. Porque uma hora a gente está zangada, uma hora a gente está triste, uma hora a gente está depressivo. Eu já passei por isso. O que você me diz dessa passagem com o tratamento psicológico? É necessário? É interessante a tua pergunta, porque vocês vivem esse misto de emoções, né? E eu admiro as mulheres, porque vocês conseguem utilizar os dois lados do cérebro, né? Conseguem equilibrar emoções, vocês são resilientes, vocês são altamente produtivas, têm uma capacidade, assim, de superação, de construir, se construírem, construir uma família, cuidar do profissional, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então, um aplauso para vocês, mas vocês são as que mais adoecem, por quê? Vai carregando essa mochila. Olha aí, mulheres, olha aí, mulheres. Vai carregando essa mochila com muitas bagagens, as frustrações, os processos e toda essa carga que vem sobre vocês, né? De estar ali aguentando muitas situações no trabalho, em casa, com os filhos, com escola, com marido. Então, vocês precisam cuidar, sim, da saúde mental, fora essas questões hormonais, a questão da mudança de humor, que deve ser trabalhado, sim. Obrigada, Marcelo, por seu esclarecimento. Mas eu quero perguntar o seguinte, como é que a gente participa da campanha? Bom, a campanha, você pode entrar direto no site Janeiro Branco, você tem como estar pegando mais informações, né? E, principalmente, você buscar apoios governamentais, né? Normalmente, os governos apoiam, então você pode também entrar. E também entrar no Facebook, no Instagram e ir participando, principalmente, cuidando da sua saúde mental, que é o grande objetivo. Janeiro Branco, cuidando da saúde mental para não adoecer. Porque quando se adoece, é mais difícil e o ideal é cuidar para não adoecer. Eu agradeço sua participação, Marcelo, e deixo um recado para você. Eu já passei por várias situações, inclusive, de assalto e fiquei muito tempo doente. Mas, para você que vai começar o ano novo, eu deixo uma pequena parte de um poema para ganhar um ano novo que mereça este nome. Você, meu caro, tem que merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente. Experimente, consciente. Isso. Dentro de você, que o ano novo cochila e espera desde sempre. Um feliz ano novo. Acompanhe pelo Portal da Holanda, nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook e até a próxima quinta.